Sabia que você é um espelho na sua comunicação? Como assim? Fique até o final que eu vou te revelar. Sou Silvia Campanha, fonoaudióloga. Criei este canal Ser Voz, Servi Especializado em Respiração e Voz para você falar bem e ter uma comunicação mais saudável. Então, vamos lá! Para a gente começar, inscreva-se nesse canal, ative as notificações para você receber todos esses conteúdos. Eu vou sempre disponibilizar semanalmente para você falar melhor e mais saudável. E o que é isso, Silvia? Você é o espelho na sua comunicação? Sim, você é o que comunica. Isso foi uma frase que eu publiquei no meu livro, que eu fui co-atora com o Biratã, que foi um paciente meu, falando sobre aprenda a se comunicar com Deus. Aprenda a se conhecer. Aprenda a comunicar com a sua essência, com a sua missão. E o que tem a ver isso com o espelho? O espelho, ele reflete a nossa imagem, não é isso? Então, toda vez quando você está falando, e eu queria muito que você fizesse isso, vá na frente do espelho e comece a conversar com você mesmo. Observe como você está comunicando, como você está se expressando. Por quê? Porque você passa uma imagem para o outro. Então, vou te dar uma dica muito valiosa aqui. Você vai pensar três frases importantes. Como eu me vejo, como o outro me vê e como eu gostaria que o outro estivesse me vendo. É importante, porque quando você comunica, você não comunica para si, você comunica para o outro. Como eu já falei, você tem que adaptar a comunicação do outro. Então, a gente tem que realmente pensar de como eu estou comunicando. Qual é essa imagem que eu estou passando? Mais uma vez, prestar atenção. Porque na hora que eu comunico, eu quero realmente passar uma imagem de melhor compreensão. Que o outro me compreenda. Às vezes, eu passo uma imagem diferente que o outro está interpretando. Então, pegue o seu papel e anote. Você vai perguntar para cinco pessoas sobre a sua comunicação. Você vai perguntar para uma pessoa próxima, como seu marido, sua esposa, seu namorado. Vai perguntar para o porteiro do seu prédio, para a sua manicure. Ou você vai perguntar para uma pessoa que trabalha diretamente com você. E perguntar, qual a imagem que eu passo para você quando eu estou comunicando. Essa dica, ela é fundamental. E eu aprendi muito na minha formação como coach. Porque identificando como a gente funciona, facilita. E aí, a gente tem uma comunicação mais efetiva. Então, vamos nos transformar no melhor comunicador que precisamos ser. E com muita saúde. Ah, estou curiosa para saber. Então, deixe aqui nos comentários como foi esse feedback. Se você fez essa dinâmica. E qual foi a resposta das pessoas. Qual a imagem que você passa para o outro. Então, dê um like aqui para esse canal crescer muito mais. E não se esqueça de inscrever neste canal Ser Voz. Até mais. Eu perdi.